Pessoal, a gente tem uma questão muito boa aqui de giro simples. O Pedro tem uma dívida de R$5.100 e ele vai pagar essa dívida com uma entrada de R$2.700 e depois de um mês ele paga R$2.700 de novo. Então, ele vai fazer o seguinte, ó. Essa dívida dele, na verdade, ela é à vista de R$5.100, só que ele vai pagar em duas parcelas aqui de R$2.700. Vamos colocar aqui R$2.700 mais R$2.700. E daí, pessoal, o que acontece? Acontece que a gente vai ter que contar os juros somente da segunda parcela de R$2.700. Por quê? Porque a gente já vai pagar à vista aqui, ó. A gente já paga à vista esse valor de R$2.700. Então, a gente vai ter que descontar esse valor. Quando a gente tira, então, esses R$2.700 dos R$5.100, a gente encontra R$2.400. E aí, o que acontece? Esse R$2.400, depois de um mês, ele vai virar esses R$2.700. R$2.700. R$5.100 dos R$2.700. Sobrou somente aqui R$2.400. E depois de um mês, esse R$2.400 virou R$2.700. Então, a gente vai pegar esse nosso capital aqui de R$2.400 vezes o I. E aí, agora, é só a gente fazer a pontinha e a gente vai encontrar, então, 12,5%. E aí, agora, é só o nosso ponto. Obrigado.